A Santa Paz de Deus Querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Irmãos, olha só Governo Lula proíbe ações de evangelizações em presídios Mas a bancada reage Políticos evangélicos criticam a resolução que veta a conversão religiosa dos detentos e falam em perseguição Veja bem, irmãos O governo do presidente Lula da Silva Irmãos, veja bem Por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária CNPCP Proibiu a conversão religiosa de detentos no presídio A resolução foi publicada no Diário Oficial da União Na última segunda-feira, dia 29 de abril Com o objetivo de garantir a liberdade religiosa nas prisões Irmãos, terrível Muito terrível isto Nós ouvir Irmão, em pleno século XXI A proibição Olha só A proibição Do evangelismo Nas penitenciárias Irmãos Onde ali tem diversas pessoas Que praticaram Irmãos Muitos crimes E alguns ali Que ainda, irmãos O evangelho Tem que chegar até ele Pra que ele se arrependa do mal Pague O que fez Na lei da terra Na lei dos homens, irmãos E na lei de Cristo, né Ele se reconcilia com Cristo E ali no batismo Ele nasce uma nova criatura Irmão, vocês já perceberam Eu vou fazer esse vídeo Vou colocar um outro vídeo De uma senhora, irmãos Que se emocionou bastante Ao comentar este relato, irmãos Que saiu nas mídias sociais, né, irmãos Nos sites Muitos vão falar Mas é mentira Está em todos os sites mais conhecidos aqui, irmãos Revista Oeste Diversas Puxa no Google, irmãos Que vocês vão ver Diversos sites Mais importantes, né, irmãos Olha só A bancada Bancada evangélica Reage à proibição de conversão Religiosas Em presões A recomendação do Conselho Nacional De Política Criminal e Penitenciária De proibir a conversão religiosa No detento Alvo da bancada evangélica Decisão do colegiado Vinculo ao Ministério da Justiça E foi publicado No Diário Oficial, irmãos Veja bem Tudo contra O Evangelho no Brasil E pra que chega Aí até esses presos Que cometeram algo, né Como eu já acabei de dizer Algo aí que Praticamente, irmãos Um preso estando ali dentro O que ele fez Ele já vai Cair pelo menos Naquele ditado Que disse Eu não tenho nada A perder Então Vou sair daqui Vou me eslamear mesmo Vou fazer barbaridade E quando chega o Evangelho A uma penitenciária, irmãos Cristo chegou O Evangelho de Cristo Chegou ali dentro E muitos saem dali Convertidos Diretamente Para suas igrejas E Deus Ali faz uma obra Mas, irmãos Veja bem Tudo que é para o bem Tudo que é para salvar A alma de um indivíduo Na terra, irmãos Tem complicações Eu observo Eu observo Atentamente O que está acontecendo A cada dia No mundo E no nosso país Veja bem A gente vê aí Os críticos De uma igreja Crítico de nossa Igreja Irmãos Veja bem Combatendo Para que o povo Saia da igreja Não estão relacionados Irmãos O novo presidente Aí Fazendo esse tipo De coisa Vou colocar o áudio Aqui Dessa senhorita Para vocês Verem a indignação E vamos colocar Para a nossa querida Irmandade interagir Irmãos Vamos colocar Para a imandade interagir Olha lá Vamos lá Está proibida A pregação Do evangelho E a realização De cultos Nos presídios De todo o Brasil Você cristão Que fez o L Que apoiou Esse governo Acreditando Que ele seria Bom para os pobres Ou você cristão Isentão Que durante todo Esse processo Via a nossa luta E dizia Ah eu não quero Me envolver em política Eu quero é pregar O evangelho Irmãos Neste vídeo Essa moça Ela fala Referente A A proibição Que Saiu No diário oficial A respeito Que é proibido Que será proibido Pregar Ali nos presídios Sendo que Ali eles Alerta Que cada um Tem o direito De não ter o direito De não querer religião De escolher Sua própria religião Né irmãos Isso quer dizer Irmãos Que estão aí Proibindo Literalmente O evangelho Entrar nas prisões Irmãos Veja bem E olha que nós temos Bastante Valente Bastante missionário Tanto da congregação Quanto de outras igrejas Os evangélicos em geral Estamos falando Nível Evangélicos Cristão Que proclama o nome de Cristo E prega a salvação de alma A proibição A proibição já está Aí Na cadeia Onde O seu filho Seu esposo Né Cada um aí Sabe Do que acontece Na sua casa Possa estar ali E o evangelho Alcançar ele ali Na prisão Preste bem atenção No restante Pois agora você Não poderá mais Pregar o evangelho Para os presidiários Para aqueles Criminalizados Do nosso país Porque se isentou De tudo que estava Acontecendo No cenário político O presidente Lula Emite um decreto Na data de hoje Quando eu gravo Esse vídeo Dia 3 de maio De 2024 Proibindo Proibindo Eu quero reforçar Para você entender O que está acontecendo O governo Lula Proibiu Pregação Do evangelho Para os presos De todo o país Assim como A realização De cultos E orações Nos presídios Nós cristãos Sabemos bem A força Da pregação Do evangelho Nesses lugares Enquanto eu gravo Esse vídeo Eu me arrepio Porque como cristã Batista Eu conheço O trabalho Da junta De missões Nacionais Eu conheço O trabalho Do meu povo Nesses lugares E eu sei Quantos marginais Já foram Transformados Pela pregação Do evangelho Nesse Podem observar Aí irmãos Que essa moça Até fica um pouco Aí emocionada Né E falar Que ela sabe Né Os que estão em missão Os missionários Que vão até as cadeias Irmãos Os missionários Que vão ali Levar O evangelho Os evangelistas Isso daí É de todas as denominações Irmãos E os presos Estão ali Na maioria das vezes Irmãos São resgatados Irmãos Estão ali E acabam saindo Dali E procurando Uma igreja evangélica Procurando A Cristo E ali mesmo Deus os converte Dentro das prisões Mas isso tudo É para dificultar A vida Irmãos Das pessoas E para se cumprir O que está Nas escrituras Sagradas Podem perceber Irmãos Que tudo Está acontecendo Ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Irmãos Nós Nós acabamos De sair De um vídeo De uma matéria Em que a força Da natureza Em que um estado É castigado Né irmãos É permitido Vir Isso tudo Sobre o estado Vira cenário De guerra De repente Né De vez Né A As autoridades Né Estão preocupados Em atender Esse pessoal E essas pessoas Que perderam Irmãos Acabam aí Até Complicando Quem está ali Na prisão Que nem todos Querem Ficar ali presos Ali tem gente Que quer Irmãos Às vezes até Sua família Evangélica E quer ali O evangelho Chegando até ele E ele ali Se regenerando Mas a força Do mal A força ao contrário Parece que é um imã Né Vamos ver o restante Vamos ver o restante Esses lugares E saber Que pela isenção De muitos irmãos Em Cristo Pela ignorância Espiritual E política De muitos irmãos Em Cristo A pregação Do evangelho Num lugar De pessoas escravizadas Espiritualmente Agora está proibida Me entristece Demais Me entristece Mas não me desanima Por isso Eu não posso E não vou Parar de lutar Não é só Sobre política É sobre o futuro Da nossa nação Não é só Sobre política É sobre a pregação Do evangelho Também Nós não podemos Parar de lutar Por isso Eu convoco você Igreja brasileira Cristãos católicos E cristãos evangélicos Do nosso país Se levantem Ainda que você Não tenha entendido A seriedade Desse posicionamento Lá atrás Há dois anos Entenda hoje Se levante hoje Desperte hoje Não é sobre Lula E Bolsonaro Esquece isso É sobre escolher Trabalhar para o reino Também na política Sim Ou sobre escolher Cruzar os braços E deixar Que o evangelho Que a igreja E que os cristãos Continuem sendo Perseguidos Por essa gente Que trabalha Contra o reino Dos céus É tempo De despertar Irmãos Aí Ela diz que é tempo De despertar Proteger o reino Irmãos Isso tudo Está nas escrituras Sagradas E isso daí É notório Que Iria acontecer Um dia Primeiramente Proíbe o evangelho Né Nós sabia Em que a bíblia Ser tirada Das nossas mãos Não literalmente Uma bíblia Ser arrancada Por guardas Por policiais Por soldados E sim Proibido De abrir a bíblia E evangelizar Isso daí Nós temos aí Praticamente É Já somos Perseguidos Pelos críticos Né Irmãos E agora Veja bem Né Esse decreto Logicamente Os críticos Vão adorar Que eles não querem Que anuncie o evangelho De Cristo Também Né No caso Não sei se ela é Política Né Mas Ela diz aí Para a igreja Também lutar Politicamente Entrar na política E ali Defender Sabemos que nós Da congregação Não fazemos isso Não vamos aí Né Conseguir se levantar Se erguer Politicamente E combater Porque nós sabemos Que o que está Em Apocalipse Há de se cumprir Porque se não se cumprir Irmãos As As Promessas Né Ficam vazias Não se cumpre O que Deus Está As visões de João Né Irmãos Não se cumprindo Então Nós vamos até Achar que a Bíblia Né Não é um livro sério Mas como A Bíblia É uma Bíblia Um livro sagrado A que contém tudo O que vai acontecer Os críticos morrem de medo Do Apocalipse A gente não pode falar em Apocalipse Que eles Eles se ajetam todos Todos aqueles que estão vulneráveis Né Irmãos Que não sabe o dia De amanhã Se vai ser salvo Ou não vai ser Mediante a sua conduta Fica aí Preocupado E começa A atacar Né Irmãos Mas irmão Veja bem Vamos ouvir o restante do áudio Nós não levantamos politicamente Oremos a Deus Apresentamos tudo Nas mãos de Deus Deus sabe de todas as coisas Né Irmãos Vamos ouvir o restante Ainda que você tenha escolhido errado Lá atrás Você tem a oportunidade agora De escolher o certo De se posicionar enquanto cristão Enquanto igreja E lutar contra esse governo E contra todas as atrocidades Que ele tem feito Eu espero Que a nossa bancada cristã De evangélicos e católicos Lute firmemente Para derrubar Esse decreto dos infernos E que a igreja brasileira Possa continuar Tendo portas abertas Nos presídios Porque nós sabemos Que não existe Nenhuma outra organização Capaz de tirar Homens e mulheres Do crime e da marginalidade Como a igreja cristã Não existe Nenhuma outra verdade Que tem transformado Mais homens e mulheres Ao longo dos anos Do que a verdade do evangelho É tempo de despertar É tempo de reagir É tempo de lutar Aí então eu deixo Para a nossa querida irmandade Analisar, comentar, interagir Aí se trata Do evangelho Você pegar uma bíblia Entrar dentro de um presídio E ela ser negada Para você ler E ali Pregar o evangelho Para um detento Que está ali precisando A alma dele chorando Ele pode ter cometido Maiores erros Da sua vida Mas ele tem uma alma Que Vai dar contas A Deus Né irmãos E na maioria das vezes Ele precisa De ouvir a palavra de Deus Né irmãos Não é porque Aconteceu algo Na vida dele Que ele vai ficar jogado Sem que Deus Quando Deus ama uma alma Deus ali Entra com providência Pedro foi solto Da prisão Suas ilhargas Né irmãos Isso nós estamos falando Não materialmente Que eles vão ser soltos Né Porque se Deus não é justo Se fez algo na terra Tem que pagar Na lei dos homens Mas Essa Cadeia Desses presos É a cadeia espiritual Para eles ser soltos E receber o evangelho Deus sabe De todas as coisas Não cai uma folha da árvore Sem que Deus não permita Né irmãos Mas que nós vamos levantar Com bancada evangélica Para tentar No braço Né irmãos Não Nós povo de Deus É com oração E sabemos Se tiver que Se cumprir O que está na bíblia Vai ser cumprir O que vocês acham Estamos no final mesmo Cada coisa acontecendo Juntamente Né irmãos A bíblia será proibida Porque já começou Pelos presídios Deixa aqui Seu comentário E Interaja Compartilhe esse vídeo Para chegar Em mais lugares Irmãos Para que o youtube Manda para mais pessoas Tá bom Fiquem todos Na santa paz de Deus E no grato Amor de Cristo Jesus Amor de Cristo Jesus